E tivemos mais polêmica no clássico aí, entre Palmeiras e São Paulo, o Luciano acabou sendo expulso, tomando o segundo amarelo e na cobrança da falta teve pedido de pênalti dos jogadores do Palmeiras, veja aí Fala pro Felipe Anderson, aqui na direita, tentou o corte, caiu, falta Luciano entrou ao longo do segundo tempo, logo de cara já tomou o amarelo, e essa falta aqui é pra cartão também né Falta perigosa pro Palmeiras, Maurício bate de curva, ela desviou no Lucas, o pessoal do Palmeiras pede... Vamos ver aqui ó, é não, acho que a bola bate na mão do Lucas hein, a bola bate na mão do Lucas Agora precisa ver a interpretação do VAR Vamos ver se vai ser chamado aí o Rafael Claus Tô dizendo calma, vai checar, vamos checar Ele só quer deixar o jogo pronto O Claus vai autorizar o reinício do jogo Por uma imagem eu fiquei com a impressão de que a bola bateu na mão do Lucas